Relator da reforma da Previdência no Senado faz alerta para interferências do Planalto e pede que medidas polêmicas sejam suspensas nas próximas semanas. Em entrevista à Folha, o senador Tasso Gereissati afirmou que a relação do governo com o Congresso é horrorosa e que quanto mais calado Bolsonaro ficar, mais fácil se aprova a Previdência. Bom, está pedindo duas coisas impossíveis, porque uma das medidas mais polêmicas vai chegar lá ao Senado, se não essa semana, no máximo na próxima, que é a formalização da indicação de Eduardo Bolsonaro, que vai inflamar de vez o ambiente e de alguma maneira contaminar sim a votação da reforma da Previdência, como a gente vem dizendo aqui. Quanto ao presidente ficar de boca fechada, nem o dentista conseguiu, não há de ser um apelo de um senador ainda de oposição que vai fazer. O que eu achei curioso, Vera, dessa declaração foi que, ao mesmo tempo que o senador diz, quanto mais calado, melhor, que aí as coisas fluem com mais tranquilidade, sem criar nenhum tipo de atrito, a própria declaração, o presidente ficar calado já cria um certo atrito, porque o presidente não é de ficar calado e quando provocado reage. Pois é, mas se ele tivesse maturidade do cargo e estivesse ali convencido do que ao seu papel institucional, ele deixaria passar uma casca de banana como essa. Mas Bolsonaro não é desse tipo, ele é do tipo que atravessa a rua e vai lá e tropeça na casca de banana.